Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de número 96 de Língua Portuguesa para estudantes do segundo ano. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês no dia de hoje. Vamos relembrar alguns hábitos que nós devemos ter nesse período de pandemia. Lave as mãos, mantenha a distância e use a máscara sempre que sair de casa. Vou pedir para vocês organizarem os materiais para a aula de hoje. Primeiro pegue seu caderno, o lápis de escrever, o lápis de cor, a borracha, o seu apontador e eu vou pedir para que vocês providenciem uma tira de papel parecida com essa. Pode ser de papel sulfite ou pode ser de uma folha do seu caderno. Combinado? Nós vamos usar depois. Tempo para vocês recortarem essa tirinha. Música 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 Então, conseguiram recortar? Agora, abram lá seu caderno e vamos colocar a data de hoje, o mês, o ano, o seu nome completo. Caso você ainda não consiga registrar, pode consultar o seu crachá. Coloque também, aula 96, segundo ano e LP de Língua Portuguesa. Pinte uma linha para dividir aí o seu caderno das demais atividades. Tempo para vocês. Música 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 de desafios. Eu adoro trazer desafios para vocês. E hoje os desafios são da andorinha da história. Olhem lá a andorinha. O que será que nós vamos fazer agora, professora? Eu vou pedir para vocês pegarem aquela filipeta que eu pedi para vocês recortarem no início. Lembra que ela estava branquinha assim? Agora eu vou pedir para que vocês registrem nela antes de nós fazermos o nosso desafio, a palavra andorinha. Então eu vou deixar ali na tela para vocês, para vocês acompanharem e vou dar um tempinho para vocês registrarem. Depois vocês vão recortar cada letrinha da palavra andorinha. E aí 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 Se inscreva no canal Então, crianças, já recortaram as letras da palavra andorinha? Eu também recortei as minhas letrinhas aqui. Olhem só, eu formei a palavra andorinha. Vamos soletrar comigo aqui? A, N, B, O, R, I, N, H e A. Vamos contar quantas letras tem a palavra andorinha? Contem comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove letras. Que palavra grande! Mas a andorinha é um bichinho pequeno, não é mesmo? A palavra é grande, mas o bichinho é pequeno. Ela é um pássaro. Agora, crianças, que você já tem as letrinhas aí, já montaram a palavra andorinha, eu vou pedir para vocês prestarem atenção no desafio que eu vou colocar a seguir. Vamos para o nosso primeiro desafio. Acompanhe comigo lá na tela. É um nome de pessoa. Utilizando o acervo da palavra andorinha, o acervo de letras que vocês recortaram, nós vamos tentar descobrir um nome de uma pessoa com quatro letras. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Acompanhe com o acervo da palavra e o acervo da palavra e o acervo da palavra e o acervo da palavra. Acompanhe com o acervo da palavra e o acervo da palavra. Acompanhe com o acervo da palavra e o acervo da palavra. Acompanhe com o acervo da palavra. Então, crianças, qual é o nome que vocês conseguiram formar? Eu vou montar um aqui para vocês, tá bom? Acompanhe comigo. A letra B, a letra B, a letra O, a letra R e a letra A. Formamos o nome Dora, agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela outras possibilidades de nome de pessoas. Acompanhe comigo lá. Adir, Dora, que nós já fizemos. Vamos agora para o nosso próximo desafio. Desafio número 2. Olhem lá, está aparecendo um relógio na tela de vocês. Esse desafio é de uma palavra que tem um H no início. O relógio serve para marcarmos... Ah, vamos ver quem que vai conseguir. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem desvendar esse mistério. A gente já volta. O relógio serve para marcarmos... A gente já volta. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver quem acertou. Ora, muito bem. Agora, vamos continuar com o nosso próximo desafio. O desafio número 3. Que são de algumas ações que nós temos no nosso dia a dia. Que algumas pessoas praticam. A primeira ali, nós estamos vendo uma pessoa na piscina. E a outra, a pessoa andando na rua. Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem desvendar o mistério dessas duas palavras. E a outra, eu vou dar um tempinho para vocês. E a outra, eu vou dar um tempinho para vocês. E a outra, eu vou dar um tempinho para vocês. E a outra, eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá, crianças. Vamos ver quem conseguiu realizar esse desafio com sucesso. Olha só. Eu vou montar aqui a primeira ação. Quem colocou nadar, acertou. Então, eu vou tirar de dentro da palavra nadar. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra nadar. Olha só. Letra N. Letra A. Letra B. Letra A novamente. E letra R. Pronto. Montamos a palavra. E a outra imagem, professora? Bom, a outra era andar. Observem que na palavra nadar, nós vamos conseguir também montar a palavra andar. Olha que interessante. Eu só vou trocar as duas letras iniciais. Vou colocar o N aqui e o A no início. Então, nós temos a palavra andar. Acompanhem comigo ali na tela. A primeira palavra, nadar. E a segunda, andar. Agora, nós vamos para o nosso último desafio. Desafio de número quatro. Olhem lá, nós temos apenas duas imagens. Eu quero que vocês pensem, são imagens que as palavras correspondem a cinco letrinhas. Então, pensem aí um tempinho para vocês. Música 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 Olhem lá, crianças. Eu quero saber o que vocês montaram aqui nessa primeira imagem. Quem colocou a palavra ninho? Acertou. Eu vou contar com vocês aqui a palavra ninho. Acompanhem comigo. Eu vou usar a letra M. A letra I. Outro M. E a letra I. E a letra I. Outro M. H. A letra I. A letra I. A letra I. Agora, na segunda imagem, observem lá. O que será que era? Ai, era a rainha? Muito bem, para quem acertou. Eu também vou montar com vocês. Vamos voltar ali? Eu vou devolver aqui para a palavra ninho as letrinhas dela. E agora, nós vamos montar a rainha. Primeiro, a letra R. E a letra A. I. N. H. E por fim, a letra A. Pronto. Formamos a palavra rainha. Vamos conferir comigo na tela? Olhem lá. A primeira palavra, ninho. E a segunda, rainha. Eu vou agora mostrar outras possibilidades de palavras que podemos formar com as letras da palavra andorinha. Acompanhem comigo a leitura. Ando. Ri. Dor. Ano. Minar. Minar. Ar. Ana. Nora. Nora. Adriano. Dia. Dia. Adiar. Aninha. Dorinha. Rádio. Dona. Aninha. Ari. Nona. Nona. Raya. Onda. Onda. Dano. Dano. E mina. Agora, crianças, nós vamos fazer uma outra atividade. Nós vamos pensar em como termina o nome desses elementos que vão aparecer aqui na nossa tela. Lembrando que todos eles aparecem no nosso texto. Lembram-se lá? Saco, baú, pote e sagui. Algumas palavras, por vezes, nos deixam na dúvida de como terminam. Quando nós temos essa dúvida, é importante sempre recorrer ao dicionário. Hoje, vamos refletir mais um pouquinho sobre essas terminações. Acompanhe lá. A primeira palavra aparece S-A-C. Como será que termina? Hum, com a letra O. Saco. A segunda, nós temos lá a sílaba BA. Como será que termina? U, com um acento agudo. Baú. A próxima palavra é a pote. Pote. E termina com E. E a próxima, sagui. Termina com E. Bom, agora que nós já vimos algumas palavras, eu vou pedir para que vocês abram o caderno de vocês e façam mais ou menos como eu fiz aqui. Quero que vocês peguem uma folha e dividam em quatro partes e coloquem cada uma delas. Em uma delas a letra O, na outra a letra U, na outra a letra E e na outra a letra I, para nós fazermos a nossa próxima atividade. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse registro. Tchau. 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 Vamos para a próxima. Atenção, a palavra é urubu. Urubu termina com U. Vamos escrever. U, ru, bu. Estão acompanhando? Mais uma palavra. A palavra é peru. Peru termina com U. Então a letra P, a letra E, R, U. Agora a próxima. Gato termina com O. Registrem comigo. G, A, T, O. Gato. A próxima é a palavra cavalo. Vamos lá. Termina com O. Vamos registrar comigo. A letra C, a letra A, V, A, L e O. Cavalo. Acabamos de montar aqui as palavras que terminam com O e com U. Agora nós vamos para o próximo envelope que contém palavras que terminam com E e com I. Vamos para a primeira palavra. A letra C, a letra C, a letra C, U, E. E, L, L, Q. Próxima palavra. A letra C, 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 a letra C. A letra C, 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 a letra C. Próxima palavra. C, 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 C. C, 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 C também termina com I. Vamos lá. Comigo. Letra S, letra I, letra R e outra letra I. Siri. Próxima palavra. Bilhete. Termina com a letra E. Registrem lá. A letra B, I, L, H, E, T e E. Bilhete. Estamos quase acabando. Mais uma palavra. Agora, abacaxi também termina com a letra I. Vamos registrar. A, B, A, C, A, X, I. Abacaxi. E por fim, a nossa última palavra. É a palavra peixe. Peixe termina com a letra E. Então, vamos escrever. P, B, E, I, X, E. Peixe. Agora, nós vamos conferir aqui na tela comigo, fazendo a leitura das palavras que nós acabamos de registrar aí no caderno de vocês. Acompanhe lá. Com a letra O. Cavalo, livro, gato. Com a letra U. Tatu, urubu e peru. Com a letra E. Peixe, leque e bilhete. E, e com a letra I, siri, quati e abacaxi. Tempo para vocês agora conferirem os registros de vocês aí no caderno. E, em, em, em. Com a letra E. Com a letra E. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, crianças, conferiram aí no caderno de vocês? Agora, eu vou me despedir de vocês. Um abraço e até a próxima aula.